Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Mais de 7 milhões de pessoas vão receber hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. São informais e microempreendedores que estão no Cadastro Único, nascidos em maio e junho, e beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 5. A Caixa também vai pagar a primeira parcela do novo lote de aprovados para trabalhadores que nasceram em abril. Marinês, de Chapuri, no Acre, está esperando a segunda parcela do auxílio emergencial. Agora no dia 25, se Deus quiser, vão receber de novo, porque esse dinheiro é uma ajuda para mim e meus filhos, de eu comprar alimentação para eles. Os pagamentos desta segunda parcela do auxílio emergencial começaram no início da semana para os beneficiários do Bolsa Família. O cronograma vai até o dia 29 de maio, seguindo uma ordem de acordo com o último número do NIS, o número de inscrição social. Para o público em geral que não é beneficiário do Bolsa Família, a Caixa mudou a forma de repassar o dinheiro. Isso para evitar aglomerações nas agências. Agora o crédito vai ser feito por data de aniversário nas poupanças digitais dos beneficiários. Railiane, de Belém do Pará, já está aguardando para receber. Pagar algumas contas atrasadas, né, devido às atividades paradas, a gente ficou sem ter esse recurso para fazer os pagamentos. O Conselho Nacional de Trânsito liberou a realização de vistoria veicular fora das instalações dos órgãos de trânsito dos estados e das empresas credenciadas. A medida, publicada nesta sexta-feira, terá validade enquanto durar a pandemia de Covid-19. De acordo com o CONTRAN, a intenção é auxiliar e ajudar todos os brasileiros que precisem vender ou comprar carros em concessionárias. A ideia é garantir que o veículo esteja dentro dos padrões. Os locais de realização das vistorias deverão ser definidos pelos detrãs de cada estado e do Distrito Federal. E terá que garantir a segurança, a identificação e a rastreabilidade do processo. E para encerrar, um lembrete, hein, o prazo para se inscrever no Enem 2020, que se encerraria hoje, foi estendido até o final da próxima quarta-feira, dia 27 de maio. A inscrição deve ser feita na internet, na página do Inep. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até o dia 28. As provas, que a princípio seriam em novembro, serão adiadas por causa da pandemia de coronavírus, mas ainda não tem novas datas definidas. O governo agora termina aqui, mas você continua bem informado também pelas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e bom fim de semana.